Eu vou te contar. Tá bom. Nós aqui, não, é uma conversa, tá gravando. Tá gravando sim, porque tão confortável. Você chega na Forest House, senta num sofá como este aqui, né? Fica na maior conversa, né? Nem esquece que tá gravando. Mas tá gravando sim. Aqui na Forest House você encontra tudo, móveis de fábrica, com aquela facilidade. Agora 10 anos de garantia na estrutura. Quem só fabrica pode dar 10 anos. Pode dar 10 anos de garantia. E tem vários modelos aqui. Tem dos mais simples aos mais sofisticados. Tem tudo pra você colocar pra dentro da sua casa. Sempre com facilidade de pagamento, não é? Ah, em pacote até 12, sofá até 10. Até 10 vezes. Este sofá aqui que está confortabilíssimo, não dá vontade de sair, mas nós vamos ter que sair. Vem aqui devagarinho, por causa do bebê. Vem pra cá, mais um pouquinho. Este aqui, almofada solta, isso. Tem captonê tanto no braço como no assento. Fala o preço, pessoal, Silvana. Este aqui só 10 e 139. Pode escolher tecido, né? Olha, 10 e 139. Pra um senhor conjunto de sofá, tá valendo muito a pena. Agora, pacote, ele sempre tem aqui. Mas antes do pacote, vou passar pra você o preço deste mignon, que é uma graça. Vem aqui, aproveita e mostra o seu Forrest, que tá ali. Ele não gosta de aparecer. Seu Forrest, seu Forrest, tá gravando. Dá um tchauzinho lá pro pessoal. Madalena, dá também, vai lá. Eles fazem essas promoções bacanas aqui pra gente, junto com a Silvana. Este mignon, que são as três peças, por que preço vocês vão fazer? 10 e 49. 10 e 49. O de dois, a poltrona e o puff pra colocar o pezinho. Olha, são três peças. Vale a pena, às vezes você tem um espaço mais compacto, né? Então, vale a pena dar um pulinho aqui. Este pacotão, que ele sempre tem, é o conjunto de sofá, dois e três lugares. Tem opção em tecido, acompanha a mesa lateral, a mesa de centro, a cadeira de fechamento, mais... A sala de jantar, quatro cadeiras, o buffet, três portas e o quadro de espelho. Fala o preço. Tá muito barato. Só 12 de 89. Olha, é pra queimar, só tem 50 conjuntos, então você tem que vir realmente correndo aqui pra Forest House. Eles não fecham nunca, abrem direto e reto. De segunda a domingo, feriado, não fecham, né Silvana? Só quando a loja fecha, não vou trabalhar de madrugada. À meia-noite, aí fechou. De segunda a sábado, das 9h às 7h, domingo e feriado, das 10h às 6h, Avenida Conselheiro Carrão, 1790 na Vila Carrão, Rua Monteiro de Melo, 199 na Lapa. E o telefone pro pessoal ligar e saber qual é mais perto. 813-8525, repetindo, 813-8525. Forest House, 10 anos de garantia na estrutura.